E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o que fazer com aquele frango de domingo, frango de sábado, frango de feriado que a gente compra na padaria e não tem o que fazer com ele, entendeu gente? Então eu vou ensinar pra vocês como fazer um refogado de frango, beleza? Acompanha o vídeo agora! Então gente, em uma panela vocês vão ligar o fogo e fazer um risquinho de óleo na panela e começar a esquentar. Em seguida vocês vão pegar uma cebola, beleza? E jogar picada ela em cubinhos, uma cebola inteira, por favor, tá? E deixar ela ali refogando junto com o óleo. Raspe bem para não deixar nada no potinho e em seguida é só começar a mexer. Em seguida, vocês... eu tô abaixado porque a minha altura é muito alta e eu sou muito alto, beleza? Em seguida vamos colocar um tomate inteiro picado, lembrando que tem que ser um tomate inteiro para um de cebola, beleza? Agora em seguida, com o franguinho picado e com o nosso refogado de tomate e cebola, vamos desfiar o frango e colocar num potinho e jogar junto com o tomate e a cebola que está sendo refogado para ele refogar todo mundo junto, beleza gente? O próximo item não vai ser muito difícil, mas lembrando que o frango tem que ser bem desfiodinho ou se não em cubinhos, por favor, não esqueça de picar o frango ou de desfiar, beleza? Não é difícil, é muito fácil. Panela quente porque queimei o dedo. Lembrando que eu tô assim sem aparecer na minha cabeça porque a câmera não consegui pegar o fogão e a minha cabeça ao mesmo tempo, né gente? O próximo item que a gente vai usar é o Chumichurri. Pra quem não sabe, é um temperinho onde vai várias aquelas ervas e também a gente vai usar um pouquinho de sal, beleza gente? Pouquinho, tá? Uma pitadinha de sal. Sal é a gosto, vai do jeito que vocês quiserem, beleza gente? É isso aí. Vamos colocar o sal então e dar aquela mexida bacana, né gente? Porque senão a comida vai ficar sem sal. Lembrando que o frango que a gente compra na padaria, ele já é temperado, então não coloque muito tempero para não ficar salgado. Beleza? E em seguida a gente vai colocar também o orégano. Um pouquinho de orégano para dar aquele gostinho de pizza, só que não é uma pizza, certo? É um refogado de frango de padaria. E vamos lá, um pouquinho a gosto também fica no orégano. Se tu não gosta de orégano, não precisa colocar. É a gosto. E mexe bastante para o refogado ficar bem homogêneo. Beleza, gente? Como vocês estão vendo aí na frente também, a gente vai usar um pouquinho de ketchup. Se você tiver massa de tomate, você usa massa de tomate. Mas eu usei ketchup porque eu achei mais forte e é melhor. Beleza? Então vamos colocar massa de tomate ou ketchup agora. Para pegar a cor no nosso franguinho. O meu eu usei o ketchup, né? E agora é só mexer de novo para dar aquela refogada bacaninha. Beleza, gente? E o outro ingrediente que aparece aí no vídeo também, galera, é o requeijão. Que eu vou usar para ficar cremoso. Se você não tiver requeijão, você usa o creme de leite. Se você não tiver o creme de leite, você não precisa usar nada. Beleza, galera? Vocês usam o que vocês tiverem em casa e o que vocês não tiverem, vocês não precisam usar. Beleza? Mas fica mais cremoso com o requeijão. Próximo item, gente. Eu coloquei um pouquinho de cebolinha e salsinha, como vocês estão vendo, picadinha. Que eu tenho congelada. Beleza? Para dar aquele tempero maior. Beleza? Por cima. Antes do requeijão, gente. O requeijão será a última coisa que a gente vai colocar. Claro que se você não quiser requeijão, você não precisa colocar. Beleza? E assim vamos deixar dar mais uma fervida. Beleza? O próximo item que a gente vai utilizar é o requeijão. Como eu falei, é o último item. Então vocês vão colocar duas a três colheres de requeijão. Dependendo da quantidade que vocês gostarem. Eu, no caso, no vídeo aí, coloquei três. Beleza? E assim... A gente vai agora deixar ele se juntar ao franguinho refogado. E esperar, porque vai ter que dar uma fervida ainda, para ele ficar cremoso. Beleza, gente? Em seguida, dá uma mexida para misturar o requeijão junto com o molhinho e o franguinho refogado. E estamos quase prontos. Ele vai dar aquela cremosidade que vai ficar perfeito para você comer lambendo os dedos, gente. Se você perceber que já está pronto, é só desligar o fogo e levar para comer. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e... Tchau! Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui! Tchau!